Vamos lá, Marcelo, tudo bem? Vamos lá, Marcelo, tudo bem? Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Marcelo, tudo bem? Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. A lua vai caminhar E o mundo que eu quero Tudo o lugar Estarão no sonho E o mundo que eu quero Estarão no sonho E o mundo que eu quero Estarão no sonho E o mundo que eu quero Estarão no sonho Existe o seu desejo de favor O seu desejo de favor Estarão no sonho E o mundo que eu quero Estarão no sonho Existe o seu desejo de favor E 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 o seu desejo de favor Amém. Amém.